Eu devia ter ficado na livraria com o capitão aos comandos de um barco prestes a não fregar até com o meu mecino. Na livraria ficou o Manel e tu precisas descansar. Olha quem é ele, a anca-nos anoitada, nem os porções puseste em casa, oh baby. Aposto que os vizinhos foram lá tocar à campanha, oh por favor, oh não se importa se fazia menos barulho. Não, Fátima. Não, o que? Olha para a tua cara, até estás mais magrinho. Fátima, não foi nada disso que aconteceu, Fátima. Vai-te começar com os podiquices? Não, não vou começar com nada. Toma lá é o teu GPS que isto não serviu para rigorosamente nada. Como assim não serviu para rigorosamente nada? Oh Fátima, o teu plano não resultou. Claro que não resultou. Estava-se mesmo a ver que não ia resultar, eu ia nem sequer saber onde é que eu estava com a cabeça para ter ido atrás das tuas ideias, Fátima. Oh Mariana, Fátima também não tem culpa. Tem culpa. Tens culpa sim. Tens culpa dos mil euros que eu pedi em rendas que nunca deveria ter pago, Tens culpa por a Beatriz nunca mais querer olhar para a minha cara e tens culpa das dores nas costas que eu tenho por ter ficado a dormir no chão da livraria. Dona Olé ouviu o que ele me disse? Oh Fátima, ele está muito nervoso. Tens que relativizar. Ah, não sei se relativizo não, Dona Olé. Mas o que é isto? Ele ofendeu-me. Pode ser que não seja convidado para o meu casamento. É para aprender.